Mas é hora do WhatsApp 991 11 1443. Boa tarde, Nico! É sempre um prazer falar com você, prazer todo meu. Chegou a melhor hora do dia, a hora do BG. Sou a Cida Aguilar de Afrenocenso e em especial, mando um abraço pra minha filha, Júlia Aguilar. Hoje é o aniversário dela. A Júlia! E parabéns pra Júlia! O melhor presente que posso dar a ela é a homenagem de suas lindas palavras. Obrigado, Nico! Jesus ilumine sua vida. Então vamos fazer uma linda homenagem pra Júlia Aguilar. Júlia Aguilar, que Papai do Céu te abençoe, te guarde, te faça crescer em estatura e graça e sabedoria nesse mundo tão conturbado, né? E continue respeitando sua mamãe. E um beijo no seu coração. Em breve a gente vai se encontrar aí. Próxima! Olha lá, meu maninho. Menino, ontem eu comi uma comidinha ruim. Eu fiz uma comidinha ruim ontem. Hã? Fiz, peguei os trens que estavam na geladeira. Comprei nada, Jairão. Só trem ruim. Cruz credo. Mas eu não fiz mexidão, não. Esse aqui é o problema. Eu poderia ter juntado tudo, fritado o bacon e tudo. Não. Resolvi fazer o arroz. Peguei um frango. Tinha quatro semanas que ele estava no freezer, assado. E fiz... Boa tarde, Nico. Na hora do almoço, ligado no BG, vamos almoçar toda hora. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Você é mil! O melhor jornalista do Brasil. Aí eu vou ter que dar uma rodadinha aqui, ó. Silvano Silva, Barra Alegre Patinga. Aí sim, Silvano. Daqui a pouquinho tem mais mensagem aqui no BG. Eu tô esperando a sua, hein? O melhor jornalista do Brasil. Eu tô esperando a sua.